Bom dia, maravilhosas! Começando mais um vlog aqui do meu dia pra vocês. Agora vai dar umas 10 horas da manhã e eu já acordei o quê? Montadíssima. Eu não tinha pensado em gravar vlog desse dia pra vocês, né? E aí eu tava aqui e eu falei, é, eu vou gravar vlog sim desse dia pra elas. E já vou liberar na sexta-feira, um dia depois de hoje, né? Porque hoje eu não... Gente, essa semana foi uma loucura na minha vida. E eu depois explico pra vocês. E daí eu tô indo agora no shopping fazer a seleção de looks pro Lollapalooza. Essa semana eu fui convidada pra uma marca incrível que eu já trabalho, já falo muito dela aqui com vocês. Vou falar nesse vídeo, claro, não vou fazer suspense. Eu só quero fazer o suspense até chegar na loja, tá? E aí eu tô indo lá retirar os looks que eu vou usar no festival no sábado. Procurar sapato, tenho que selecionar sapato, acessórios, mais algumas coisas da marca em si. E é isso, vou levar de vocês junto comigo. Decidi agora gravar esse vlog, então eu não gravei a manhã aqui em casa. Mas é aquela rotininha maravilhosa de manhã, o cafezinho da manhã, a cabrita está na creche. Aliás, o meu terror da semana foi a cabrita. Antes de ir no shopping, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. A cabrita estava com uma diarreia desde sexta-feira. Hoje é quinta, tá? Então sexta passada. E aí a gente tava dando probióptico e ia monitorando. Se piorasse, a gente ia levar no veterinário. E daí, gente, no domingo, como ela não tava fazendo cocô... Aquela intimidade com vocês aqui, mas só pra contextualizar. O Gil foi dar uma volta na rua, porque geralmente quando na rua o cachorro solta o intestino, né? E aí ele foi levar ela na rua pra dar uma volta. Ela não viu, ele também não viu e não tem como ver, né, gente? Tinha uma abelha na calçada. Eu acho que a abelha já estava morrendo, porque ela estava pousada assim na calçada. E a cabrita pisou na abelha. Só que até então, ela pisou na abelha. Inchar, você leva no veterinário, toma injeção, fica tudo certo. Só que aí a gente descobriu da melhor... da pior maneira que a cabrita tenha alergia. E a gente não sabia disso, porque ela nunca tinha sido picada por uma abelha. Na verdade, ela já tinha sido picada por uma abelha no fuço uma vez. Quando eu tava entrando aqui no prédio, tinha uma abelha. Aqui tem muita abelha onde a gente mora. E a abelha picou ela no fuço, bem no fuço. Só que na hora que a abelha picou ela, eu vi o ferrão e eu tirei com a unha. Gente, eu nunca fui tão ninja na minha vida. Eu tirei com a unha, assim, ó. Na hora que eu já vi o ferrão e já tirei. Então ela não teve nenhuma reação, assim ficou normal. Ela só deu uma lambidinha no fuço e seguiu a vida. Ela não teve nenhuma reação. E dessa vez ela teve. Aí eu não sei se era uma espécie diferente de abelha. Eu não sei, gente. Eu sei que na hora o Gi voltou correndo pra casa pra achar o ferrão pra tirar. E aí nisso ela já começou a dar uma mancada. E aí o Gi pegou ela no colo pra trazer até aqui o apartamento. Aí ela chegou aqui e ela vomitou umas cinco vezes, assim, desesperadamente. Gente, imagina, eu tava sentada aqui no sofá, assim, brisando. E o Gi chegou com ela no colo. Eu pensei que ela tinha sido até atacada na rua. Sei lá o que que eu pensei. E aí eu falei, amor, vamos pro veterinário. Ela tá vomitando muito. Ela nunca aconteceu isso. Aí a gente correu pro veterinário na hora, assim. Coisa de dois minutos que ele pisou no apartamento e correu pro veterinário. E aí eu fui com ela atrás no carro, assim. Ela tava bem, não tinha parado de vomitar. Não tava vomitando mais. Só que quando a gente chegou no veterinário, gente, ela não conseguia ficar em pé. É como se a gente... Quando sabe como cai a nossa pressão? É como se a pressão dela tivesse caído. Ela não reagia. Eu falava com ela, ela olhava longe, assim. Eu falei, meu Deus, eu vou perder essa cachorra. Eu vou perder essa cachorra. E aí eu já cheguei lá no veterinário 24 horas, que era num domingo isso. E aí nisso ela se cagou inteira lá. Diarreia mesmo, assim, sabe? E aí, enfim, a gente chegou. Já era emergência. Então eles acionam o código azul, né? Que eu falei assim, gente, ela tá tendo uma reação alérgica. Ela tá muito mal, eu nunca vi ela assim. Aí a menina já da recepção já chamou o médico. A gente já entrou, ele já colocou acesso. Ele foi direto na veia mesmo com a medicação. E aí, meu, gente, juro pra vocês. Na hora que ele colocou a medicação, a cachorra reviveu. E aí, pelo que ele mediu ali, ele foi medindo a temperatura dela corporal ali, tudo mais. Ela tava já com 40 de febre. Que ele explicou mais ou menos pra gente que o 40 de febre de cachorra é tipo 38. Quando nós estamos com 38 de febre, por exemplo. Então ele acha que ela já tava começando, tendo um início de choque anafilático. Gente, que loucura tudo isso. Tipo assim, eu ainda tô meio baqueada, sabe? Hoje eu tô bem. Porque ontem foi o primeiro dia que ela fez cocô sem diarreia. Sem ser diarreia, bem consistente mesmo. Até bem durinho, assim. Eu acho que ela ainda tá com esse problema e tomou muita medicação, né? E sem sangue. Porque a gente foi e fez os exames que o médico pediu pra analisar tudo isso. Ela fez de diarreia, ela fez ultrassom, ela fez exame de sangue. E nenhum deu nada. Principalmente de diarreia deu negativo e de ultrassom deu nada. Nada, nada. O de exame de sangue deu umas alteraçãozinhas. Que eu acho muito que seja provável pelo cenário que ela passou no domingo do veneno. Então logo, eu não acho que o exame ia tá 100%. E aí eles pediram mais alguns exames. Só que a gente optou por ainda não fazer. Porque o cocô dela foi regularizado. Ela não tá tendo mais essa diarreia. Que era o que mais me preocupava. E agora a gente tá analisando. Seguindo analisando. Hoje a gente vai ficar de olho. Pedir lá na creche, que ela foi pra creche. Que ela tá bem. Eu só sinto que ela tá sentindo uma dorzinha na onde ficou o acesso. Porque ela tomou soro, aproveitou no veterinário pra tomar soro. Porque ela desidratou muito, vomitou muito. Teve diarreia, né? E aí eu sinto que ela tá com uma dorzinha. Mas é o dor de pirona e eu sinto que ela alivia a dorzinha dela. Claro, tudo com indicação do médico, tá gente? E essa foi a tour dos últimos dias. E aí eu tô meio baqueada, sabe? Mexeu muito comigo ver ela daquele jeito. Depois que ela tava bem, tudo passou. Ótimo. Mas ainda eu tô em choque com o que eu presenciei, sabe? Tipo, e se a gente estivesse longe? A gente não sabia disso. E aí até que um amigo meu falou. Cara, gente, alergia a gente descobre da pior forma. Da pior forma, no pior cenário a gente descobre. E é real mesmo. A gente não sabe, né? Até então. Eu queria contar essa tour pra vocês. Então eu ainda tô me recuperando da tour, da cachorra. Mas tô muito feliz que agora o coco dela já tá sem sangue. Que era o que mais me preocupava. Mas ainda estamos analisando. Porque se voltar, tem que melhorar, né gente? Se voltar... E aí a gente não sabe se foi uma giardia e o exame deu um falso. Tipo assim, porque me falaram que a giardia pode ser que no exame dê negativo. Porque coletou uma amostra que não tinha ali a bactéria. Enfim, o dia foi salga. Essas meninas super poderosas, elas estão bem. E vamos pro shopping agora. Pra vocês escolherem junto comigo o meu look pro Lola. Olha que dia lindo em São Paulo. Aliás, eu até ia falar com vocês. Quem tem teto solar no carro, eu não sei se tem diferença de película. Porque eu sempre vejo, eu sempre via os tetos solares, algo bem branquinho assim no teto. E a nossa ela é um pouco escura. Tem cor de película pra teto solar, eu queria trocar. Porque não faz sentido nenhuma película escura no teto solar, entendeu? E aí veio já assim, a gente ganhou, né? Ela já veio com essa película quando a gente comprou o carro. Assunto aleatório, já cheguei aqui no shopping. Meu shopping favorito pra vir nas lojas, que é o União. Tem tudo aqui. Então tudo que eu mostrar pra vocês hoje nesse vlog da C&A, acabei de falar a marca. Tudo que eu vou mostrar nesse vlog aqui de roupas é aqui no shopping União de Osasco. Se você é da região também vale a pena vir, porque é um shopping muito completo, enfim. Tô aqui, gente, no provador e tô montando aqui em cima da mesinha algumas combinações possíveis, né? Que eu pensei com a minha cabeça. Um look ao jeans, que seria essa jaqueta com essa saia com brilho. Que eu acho que tem tudo a ver com o festival. E aí jogar essa regatinha também por baixo. Ou essa camisa branca. Vou experimentar pra ver qual que fica melhor. E aí tem essa bota nova, gente. Olha que coisa mais linda. Eu vi uma outra bota que uma amiga me mandou, que eu não encontrei aqui. Eu vou até perguntar pra ele se vai vir essa bota pra cá, porque eu vou voltar aqui pra pegar ela. Olha essa bota, que linda. Eu pensei que ia ter ela daqui, porque eu ia pegar, ia fazer parzinho com a Amanda. Mas ainda não tem. Mas tem essa que tá muito linda e combina muito com o festival, né? E aí outra combinação que eu pensei também foi com a calça cargo. Isso aqui pensa no festival, tá, gente? Com essa calça cargo aqui, pensei também. E com a regatinha, tudo um look verde. Com a bota ou aquela bota traturada, que tá a coisa mais linda também. Vou deixar os links das peças aí pra vocês. Pensando agora, eu não vou conseguir liberar esse vídeo pra vocês amanhã, que era quando eu queria liberar. Porque amanhã, eu ainda não posso divulgar essas peças. Porque é a partir do dia 28 que eu posso falar dessas peças. Então esse vlog vai ser entrado. Só vai poder entrar dia 28 pra eu mostrar pra vocês, né? Agora que eu pensei, eu falei assim, gente, eu não posso mostrar isso antes. Primeiro look que eu tinha pensado era esse aqui, ó. Com a saia longa. Olha que linda essa saia com essa fenda no meio. E aí, ó, dá pra aparecer os detalhes da bota, né? Tinha pensado nessa saia. Ela tá muito bom, o valor dela tá R$139,90. A parte de cima tem que ser a coleção básicos, né? E aí eu pensei nessas regatinhas de gola. Porque vai tá 31 graus, gente. Olha a previsão do tempo, tá bem quente. Mas eu ainda acho que eu prefiro a saia mais curta por conta do calor no dia, né? Essa aqui ela é bem estruturada, ela é bem grossa. Então talvez eu passe calor com ela. Apesar de ter ficado lindo com esse look aqui também. Que é outra opção que eu pensei. Porém, trocando a parte de baixo. Prefiro a regatinha mesmo. Eu coloquei uma t-shirt aqui, mas a regatinha ficou melhor. Fica mais slim por baixo, que essa é a minha ideia. Aqui eu coloquei a saia, que é basicamente a saia pensando que vai ser ela no dia do festival. E joguei a jaqueta parecida com ela também por cima. Porque essa aqui eu achei que não combinou tanto. Eu acho que como a saia ela é curta, o cropped não é uma opção por cima, sabe? Uma jaqueta curta, uma saia curta. Eu não gosto. Eu gosto, tipo, algo mais oversize em cima e mais curto embaixo. Se for o caso, eu coloquei aqui. Então essa possivelmente vai ser meu look, viu, gente? Essa jaqueta com brilho, com essa saia. Só vou trocar a parte de baixo ali mesmo da t-shirt. Calos aqui, né? Tô aqui provando. Enfim, também fiz essa composição aqui do Sarja. Com aquela regatinha. E a bota western. E a traturada também ficou muito linda. Acho que ficou até mais bonita do que essa. Mas eu acho que eu vou no jeans mesmo, gente, com brilho. Vai ser esse o look que eu vou provar, possivelmente. Looks escolhidos. Peguei a bota, gente. Traturada. Essa. Olha que coisa mais linda. Nossa, o valor dela tá muito bom. Ela tava R$199,99. Só que eu tô comprando em loja, né? Que eu precisava vir em loja comprar. Não deu pra comprar na internet. Porque na internet tá rolando cupom, né? Tem o meu código. Às vezes eles dão mais cupom, dependendo do valor da compra. Então ela é um pouquinho mais barata. Mas tudo bem. E aí eu peguei a saia e a jaqueta com brilho. E peguei... Ai, gente, eu peguei uns acessórios. A C&A eu não vejo muito acessório aqui. Mas o que tinha tava muito lindo. Olha esses aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aproveitar que eu já tô aqui. Mas eu vou mostrar depois, no final de semana, o look completo lá no meu Instagram, ó. Eu peguei esse brinco que tem umas estrelinhas, tá vendo? E peguei esse colar aqui de strassel. Dá pra deixar choker. E em vez de pegar regatinha branca, que eu já tenho um monte em casa, eu peguei regatinha cinza. Mas é isso. Agora eu vou pra casa almoçar e vou ver a minha agenda, como vai ser o dia. Eu tenho um trabalho pra editar, enfim. E aí veremos. Eu vou tirar essa t-shirt que tá osso hoje. E é esse calor que vai tá sábado. E eu peguei uma jaqueta. No meio das caixas, chegou coisa nova ontem. E agora... Tem coisa nova da Letícia. Franguinho com arroz. Hoje eu não coloquei salada, gente. Fiquei com preguiça, desculpa. Energético, que eu nunca tomo inteiro. Eu tomo metade. Aí sobra, eu guardo e tomo o restante no outro dia. Uma farinha na comida que não pode faltar pra mim, gente. Não pode. Farofa, farinha, enfim. Chamem como quiser. E aqui tem abacaxi cortadinho pra comer também. Pós-almoço. É isso, meu almocinho agora. Vou comer e continuar com a correria. Comprei ontem. Gente, eu amo Mercado Livre. Eu amo vocês com todas as minhas forças. Comprei ontem, 9 horas da noite. E já chegou aqui em casa meu Triondas. Porque eu quero fazer Triondas pra ir pro Lola sábado. Daí eu corri na onde? No Mercado Livre, né, gente? Eu devolvei coca. Esses dias ali manchou, mas enfim. Meu endereço apareceu ali. Vou testar ao vivo com vocês. Vim aqui no quarto, porque fica mais fácil fazer aqui na penteadeira. Vou abrir agora pra vocês. Eu vi um aleatório, tá, gente? Não sei se é bom ou ruim. Eu comprei, assim, bem aleatório no Mercado Livre, porque eu não queria um muito grande. E eu vi uns bem grande, e aí eu achei esse de 25 milímetros, se eu não me engano. O do meu Babyliss, esse aqui, ele é de 32, tá vendo? Ele é bem grosso. Ué, gente, acho que veio uma marca diferente. Veio uma marca diferente que eu comprei, gente. Sério mesmo. Eu vi uma pessoa reclamando disso lá, mas eu deixei baixo, sabe? Eu falei, ah, eles não vão mandar do anúncio que tava diferente, né? E eles mandaram do anúncio diferente. Ele era dourado com prata, sei lá. Era esse tamanho aqui que eu queria. Eu não queria aquele trambolho, porque tem uns que é muito grande, né? O que eu peguei, ele tem duas temperaturas. Uma mais ou menos, mais tranquila. E uma mais powder. Eu vou na mais tranquila, porque eu não sou besta. Fica no meu cabecinho, medo ao vivo com vocês. Se der errado, é isso aí, entendeu? O que é isso aqui, gente? É pra deixar assim, em pé? Mas não fica. É tipo, pra deixar assim? Não sei, pra que que serve isso aqui. Enfim. Acho que aí você vai fazer assim, né? Meu Deus, vai dar ruim isso. Eu vou pegar, eu não sei qual o tamanho da mecha, mas eu vou pegar uma assim, né? Falam que a primeira vez é mais complexo, né? Primeira vez que você usa. Deixa eu embolar essa outra parte aqui. Vou pegar meu olhinho pra passar. Pra proteger, ter proteção térmica aqui. Porque o negócio é doido, né? Falam. O triondas é um negócio que eu vejo que não é bom usar sempre, tá? Por exemplo, é a primeira vez na minha vida que eu vou usar um triondas. Olha como ele era. Não sei se eu troco ou eu fico com ele. Se ele for bom, eu fico com ele. Mas, ó. Tá vendo que ele era todo branco? Até ali a parte, os detalhes dele é branco. E, ó. Aqui ele é preto. Ele tem uns detalhes em preto. Mas, assim, se funcionar, tudo bem. Mas, assim, amigo. Vamos atualizar essa foto, né? Porque tá errado, né? Enfim. Coloca assim e aí você espera muito, será? É. Tá muito pouco. Espera um pouquinho mais. Acho melhor eu virar assim. Porque pra não pegar ali, ó. No meu pescoço. Aí você vem pra cá. Tá. É melhor soltar o cabelo. Porque aí ele ondula melhor, né? Vamos lá. Vamos de novo. Bom que eu já tô testando, né? Eu vou ter que ver tutorial pra fazer um triondas. Não é possível. Eu terminei melhor do que eu comecei, né? Vocês podem ver. Aqui ficou um desastre, né? Aqui ainda ficou. E eu, gente, fui comprar aquele pozinho de dar volume no cabelo. Porque eu queria usar, né? Com fazer... Dar um volume aqui no meu cabelo. E fazer o triondas. E aí eu descobri que o... O pozinho também tiraram das lojas. Não só a pomada de cabelo, como esses pós de dar volume. Eu não sabia. Eu pensei que eram só as pomadas que a Anvisa tinha tirado. Aqui eu fiz, ó. Na franja, tá vendo? Só que tem que deixar um pouquinho mais de tempo. E fazer com mais tranquilidade, sabe? Vou desligar ele aqui. Ó, não é o mesmo do anúncio. Não é o mesmo. Essa aqui é uma marca chinesa, eu acho. Pelo que eu vi aqui, ó. Talvez na Shopee ia ser mais barato. Talvez, né? Se tiver mais barato na Shopee, eu vou deixar o link pra vocês já direto na Shopee. Eu me perdi numa personagem. Eu não fiz nada, né? Além da treinar o triondas. Fiquei editando um vídeo que eu tinha que mandar aprovação. E aí eu lembrei, eu tô gravando vlog. Então não mudou muita coisa. Não fiz muita coisa desde então. E aí eu tô indo treinar agora. A academia me vendo indo três vezes já essa semana. Coisa que eu não tava conseguindo cumprir muito bem, assim. Minha meta é sempre quatro vezes na semana pra academia, né? Mas agora eu tô indo lá. Depois eu mostro o meu look pra vocês. Eu esqueci porque eu ia mostrar agora antes de ir pra academia. Mas eu mostro depois pra vocês o look. O look todinho da C&A. Lindo, gente. Essa coleção ex da C&A é maravilhosa. Eu só compro agora meus looks. Basicamente meus looks de academia tudo C&A. Eu cocei meu olho. Eu ia mostrar pra vocês o meu look da academia que eu prometi. Mostrar pra vocês o meu steamer que eu usei. Gente, ele é muito lindo, ó. Na cor cinza. E aí ele tem essa faixa mais prateada. E fica... Cai muito bem no corpo. Olha isso. Tem o logo da marca da Ace. E é isso. Cai super bem. Cintura alta do jeito que eu gosto. E aí eu só queria mostrar pra vocês. Meu look que eu tinha mostrado. E agora eu vou tomar um banho pra tirar essa make. Me recolher, né? Basicamente. Tchau, gente. Obrigado.